Exemplos de narrações feitas por mim, confere aí. 2021 começou. Nós somos a leão. E com o rei. Não se brinca. Eu já sei, você chegou de paraquedas nesse conteúdo aqui porque você quer saber mais detalhes sobre VSL, gravação de Video Sales Ladder. E eu tenho uma notícia muito legal para você, eu sou especialista, um dos poucos no Brasil que é especialista em hipnose vocal. O que é isso, Dano? Que maluquice é essa? Através da minha voz, através do timbre da minha voz e de frequências do meu vocal, eu induzo as pessoas a comprarem o seu produto. Com uma simbiose, uma conexão perfeita com a carta de vendas, com a copy que foi feita aí por um grande profissional. Junto com a minha voz eu vou trazer alma e fazendo com que as pessoas assistam o vídeo da carta de vendas até o final. Conclusão, maior probabilidade que ela clique em comprar, em adquirir e você possa aumentar ainda mais as suas vendas e conversões do seu infoproduto. Seja ele um produto digital ou até mesmo um produto físico. Os encapsulados, como você já deve conhecer, já gravei diversos produtos que faturaram milhões de reais e estão atualmente no mercado. Um grande exemplo disso é meu próprio infoproduto chamado Metamorfose em 21 dias. Esse infoproduto, que tem o carrinho aberto desde 2019, já faturou mais de um milhão de reais. Se você quiser mais detalhes, eu vou deixar as informações do meu contato aqui no link da descrição desse vídeo. Basta você falar que você assistiu esse vídeo, que eu tenho certeza que eu vou poder dar um orçamento bacana dentro da sua realidade e dentro do seu banho de orçamento. Entre contato, vou deixar aqui agora exemplos de narrações feitas por mim nos últimos 3, 4, 5 meses. Confere aí. Emagrecer é escalar a mais complexa montanha da vida, a obesidade. Mais cedo ou mais tarde, essa jornada acontece. E escalar sozinho é praticamente impossível. Ser guiado por um profissional experiente nesse momento. Ter o apoio necessário. Ver toda uma equipe servindo para o sucesso da escalada. Inspiram, encorajam e elevam a experiência. MagicBot MagicBot O mundo que você conhecia não existe mais. O futuro de inteligência artificial já é a sua realidade. E não se trata de carros voadores e roupas prateadas. Se trata de um mercado de 1 trilhão de dólares. De uma vida com muito mais oportunidades. De mais tempo para viver. De menos preocupações com as contas para pagar. E mais realizações e conquistas. E se você ainda não enxerga isso, saiba que tempo é dinheiro. E você está perdendo muito dos dois. MagicBot Esses últimos meses foram desafiadores. Mas já passou da hora de deixarmos de olhar para as dificuldades como um empecilho. Já é hora de vermos cada uma delas como a nossa maior motivação. Pois os obstáculos somente existem para serem superados. O jogo começou. O jogo começou. Estamos na arena. Nas nossas veias correm o DNA da vitória. Nossa mente está programada para vencer. Nossa escolha já foi feita. Nosso juramento já foi prestado. Nós escolhemos o sucesso. Nós decidimos vencer como um time. Nosso 2021 já está abatido. A pergunta não é como. É quando. Venha o desafio que vier. O obstáculo que aparecer. Nós iremos superar. Não importa o quanto precisamos lutar. Nós assumimos o controle. Nós somos protagonistas. E se eu puder deixar um recado para todos vocês. No dia incerto do amanhã. É. Vá em frente. Não pare. Não olhe para trás. Liberte-se das crenças limitantes que ainda existem. Desafia-se a ser maior. A ser melhor. Vá o mais longe do que disseram que vocês poderiam ir. Reprograme-se. Mude ao ponto de precisar se apresentar novamente. Seja qual for a tarefa que esteja empreendendo esforço. Seja foda. Seja extraordinário. Seja um leão. Nosso modelo mental orientado para o extraordinário. É o nosso combustível. É a nossa força que nos guiará para irmos muito além. Quebrar todos os recordes. E conquistar o inimaginável. No último ano aprendemos que estabilidade não existe. É uma ilusão. Que é necessário inovarmos em nossos comportamentos. Em nosso portfólio. Precisamos estar sempre um passo à frente da concorrência. Farejar todas as oportunidades existentes. Suar a camisa. Executar nossas lojas com excelência. E trilhar caminho que para os outros é impossível. Vamos dobrar o tamanho dessa companhia. Vamos continuar escrevendo o nosso legado como um time. Levaremos a leão a outros patamares. Carregamos sobre os nossos ombros 120 anos de história. Temos a responsabilidade de sermos melhores. E a oportunidade de construir o futuro de chás no Brasil. E faremos isso com uma cultura de alta performance. Comportamento de dono. E a paixão por resultados extraordinários. Nós somos a leão. E com o rei. Não se brinca.